Música E a família, é isso aí, bora lá, abrindo mais um Surf Report 5W, alô, aqui na Praia da Macumba, já com esse direitão alucinante. Gente, o mar continua bem grande, né, agitado, mar de espuma, altas ondas aqui na Praia da Macumba. Essas imagens são de 8 da manhã, bem em frente aqui ao quiosco da Rua 4W, tá rolando o campeonato, e essa onda aí foi da bateria do competidor aí que tá de Lycra vermelha. Mas tem onda lá na Farofa, em frente à Rua 2W, e tem uma boa vala aí pra de retorno, quase que é uma passarela, não tá tão impossível de varar arrebentação não, tá? Mas se vacilar aí, leva na cabeça, né, vai sofrer um pouquinho. Mas se pegar a boa, vai voltar pela vala tranquilo. E é isso, gente, hoje o mar permanece mais ou menos aí no tamanho de ontem, mas tá mais liso, acertou um pouco mais. O vento sudoeste praticamente, praticamente não, o sudoeste parou, tá ameaçando virar pra nordeste, até pra Terral, e o mar tá ficando muito bom, tá acertando, tá ficando ótimo. E o campeonato continua rolando aqui na Praia da Macumba e lá em Saquarema também, né, vamos acompanhando aí, vamos ver se no final de semana eu consigo dar um pulo lá pra fazer mais e mais imagens. Pessoal, é isso, esse é o vídeo de hoje, tem altas ondas na Macumba e pode vir que tem, agora tem um campeonato aí pra atrapalhar um pouquinho, né, vai ter que cair ali no posto doido, ali na Farofa ou na 5W, sendo que na 5W tá meio estorme aí no mar. É isso, gente, se você tá gostando do vídeo, dá um like, se você quer conhecer mais do meu trabalho, se inscreve no canal, dá uma maratonada aí, fica à vontade, tem muito vídeo aí pra você curtir aí da Praia da Macumba, tá bom? E é isso, forte abraço, bom final de semana a todos, sextou, né, boas ondas, aloha! Ah, galera, desculpa, voltei rapidinho aqui que eu esqueci de falar uma coisa super importante, domingo o mar sobe, hein, vai ficar gigante, estorme, vamos ver isso, previsão de 4 metros, é isso mesmo que eu falei, não me enganei não, você não ouviu errado não, 4 metros, quem me ver verá, valeu, fui, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!